Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui um vídeo da série que vocês gostam pra caramba e fazia muito tempo que eu não trazia e é a série X1 com Youtubers, eu tô aí com o Chefão, manda um salve aí Chefão Salve, salve galera Tô aí com o Chefão aí, o Chefão tem canal no Youtube aí, ICF também já vou deixar aí na descrição, dá uma passada lá, pra conhecer o trabalho do cara traz mais vídeo de beta né Chefão? É, mais vídeo de beta, e eu tô voltando agora né, ativa Caralho, que bala agora, caguei essa bala agora essa bala foi cagada, viado dá uma passadinha lá no canal do cara aí pra conhecer o trabalho já tá com oito mil e pouco né, oito mil e poucos inscritos aí já é, já é um canal já, já tá grande já ah, eu dei uma miada já eu fiquei parado daí pois é, eu lembro que tu passou um bom período aí sem postar vídeo né aham, é porque tipo assim, eu não tô, eu não tô em casa, tô morando em uma metinha, entendeu aham olha, não tá com a desgraça não, eu tô aprendendo na moda HS tá, tava vendo os vídeos na moda HS, tô aprendendo hein eu sou ruim pra caralho na moda HS, mas aqui na moda HS não, é porque tá saindo as balas mesmo na cagada é o aquecimento, é o aquecimento aí até eu montar o computador aqui, voltei a pouco tempo, aí teve aquela briga né aham aí os cara perde beta a toa, porque tipo assim, nego acha que beta se chegar e não dá nenhum treino na sala, vai pro beta é aí nego vem falar, ah esse aqui lá, esse aqui lá e eu lembro que ele tá jogando no line também eu vi lá o vídeo da line lá, que vocês ganham uns carinha lá olha, 96, valeu AK-47 cadê, cadê, cadê lembrando que aqui galera, não é ninguém apostando em ninguém, quem é melhor não é nada é só um vídeo se divertindo mesmo mas pra divulgação do canal, interação aí com outros youtubers e tal tem gente que leva isso aqui a sério né ah, os cara, ah, o fulano ganhou, o fulano é melhor, o fulano perdeu, não tem essa, isso aqui é besteira, mas é pra interagir é uma forma de chamar a atenção da galera né é inclusive eu já perdi aí dois beta, ou dois, dois x1 aí, não postei do mesmo jeito, não não tem isso não, não tem isso com a gente aqui não mas ganhar é bom né, então vamos correr atrás pra ganhar tá um tempão que eu não jogo, não jogo x1 cara activities o que eu tenho já pra saber 0 o único x1 que eu gosto de jogar é moda hs tem muito tempo que eu não jogo moda hs que eu remainpea caraca moda hs eitava ele madeir não sei tava com um de hp só eu vi o teu vídeo que, o gol presta o segundo click que deu dentro click que foi aquele cull né que cay oi o maluque chato é dois ganhados de mim foi ele e o jr também tá parado pois é cara tava até falando com o jr para gravar uns vídeos com ele aí cara tá paradão ele tinha dado uma parada nos beta porque parece que o time dele faliu lá parou aí ele tá recrutando a galera ele tá recrutando a galera aí agora vai montar de novo aí é foda que sai no respawn ali ainda o bonzinho que tava lá né mas falou que não gostou muito da jogabilidade dos cara não é ele não tá ele tá tá nem flower eu acho que fala assim que o carro não sei é é antigo mesmo do meu clã vim da rua o bonzinho já é antigão mesmo o meu e o que que queria do clã porque ele ficava derrubando o solto lá que se quiser acho eu não sou não sou dessa onda de trocar de clã não eu fico mais faz muito tempo que eu tô nesse clã aqui era o evl transformou para kings e tá aí tá junto até hoje tempão aí o dono do clã é o yuri é o yuri é que eu também moto joga no beta agora os cara que são mais focado no beta aí faz falta pegar um pegar um montar um time legal para ficar jogando beta e olha 25 tu tá com 3 de hp é 3 de hp eu tirei 72 na outra e aí o caramba tá crescendo rapidinho tá tudo não tá inscrito tá ajudando aí é tá dando um retorno legal tá dando um retorno legal também acho que o que eu mais gostei o que eu mais tô gostando que eu vejo a muita gente é um teca agora também fala fala e muita gente depois que viu nosso canal assim pessoal fazer canal né para gravar cara canal de cf tem muito cara com 3k com 2k com 1k e os cara tão criando para caramba isso aí é legal cara é uma geração nova que tá surgindo aí o cara vai trazendo novidades e também a galera mais antiga e tá dando enjoada tá parando tá trazendo outros jogos e para quem assiste é bom ter conteúdo novo tem uma galera nova aí que vai vacilar aí para essa galera é bom vai ter uma live nossa aí tá sabe quem é o eu o eu falei que tá fazendo negócio lá do hack lá tô ligado tá ligado vai ter uma live nossa sábado vai sair o pontinho ele vai ter três modelador do cf só fazer umas perguntas e ele responde a legal isso aí né legal para deixar a galera a deixar a galera envolvida aí a gente tá interessada no nosso e bom que ele dá a cara mesmo os cara da rl vai lá direto do 9g ele dá a cara mesmo eu tô ligado eu vi lá uma discussão e ele fala com os caras cara entra lá e troca troca de as troca assunto lá e tal é bom cara tem um representante um cara que tá correndo atrás aí o que eu tava pensando aqui dentro com o chá logo de cara o cara não dá não Ah, mas o Coringa te ganhou, né? Porque a gente sabe que o Coringa usava uma coisa massa. Sei não, tô por fora, não tô sabendo nada. Deu mole ele, tinha um canal maneiro. Tá doido, cara? E o Coringa dava maior força a ele, cara, gente boa. E tu sabe que agora tem gente no canal dele, né? Não, tô ligado, não. Tenho, tá, o T-TrixSZ, eu tô fazendo. Tá, eu tô ligado lá, tô fazendo parceria com ele. Ah, mas tá no canal dele? Tá, mesmo canal, ele só apagou os vídeos. Aí mudou o nome lá, o maluco, botou TrixSZ. Aí foi. Ah, eu tô ligado do Trix, cara. Ele fazia vídeo roletando e tal. Isso. Eu sou inscrito do outro canal dele, né? Eu não sei, tô por fora dessa parada aí que ele trocou com o Coringa aí. Tava sabendo não. É, pô, o Coringa deu canal pra ele. O Coringa excluiu o canal, aí deu pra ele. É, melhor do que excluir, né? O cara vai usar. Ui! Deu tempo não. Ah, tirei, cara. Vacilei. Aí, se fosse o modo HF, eu só dava dedo com o Coringa aí mesmo. Ah, tu tá ganhando, pô. Ah, não. Tá empate, tá? Não, mas tu tá ganhando. Desempatei agora, é. Caraca, é muito rápido. Tem que sair dessa vez. Ih, um de HP só que eu tirei. Foi da HL aí, só. Olha, acertei. O foda é esse respawn maldito aí, mano. Aí, errei, caraca. Coringa é muito gente boa, cara. O cara há 10 anos. Tem pouco que eu não jogo de cast, parei. Só jogo melhor agora, de beta. 80. É porque... É porque não... Não sei, olha, olha, é a garra. QS é bom o cara saber jogar de QS, mas o certo é o cara jogar mirão mesmo. Já é... Sabendo onde o cara tá, já é posicionado. O QS é mais tipo assim, mais praticou no... É a reação, né? É, mas é a reação. A reação rápida, mas o certo é o mirão mesmo. Usando um QS, um cara lá na janela, um QS lá na base dele. A probabilidade de errar é grande. Ai, caralho. E pretende, o canal aí, como é que é? Pretende trazer vídeo fora beta ou mais beta? Perdendo sim, perdendo sim. Tem até gente que me oferecia no conta, pra mim... É... Gravar. É, cara, é interessante variar um pouco o canal, né? Pra galera também conhecer de outras formas. 98, não é possível. Fazia tempo que eu tava miado ali já, só escondido. Ai, ri, cara. Nossa, a miséria dessa alfa. De graça, hein? Eu ganho aqui. Fica naquela, pra onde que eu vou? Onde será que ele tá? Ai... Eu tava miado, tava só esperando a rajada. Tá foda. Eita, já? 37, ó. Agora que eu vi. Caralho, Zine, corre. Com o mirão aqui, ó. Olha, na hora que eu tirei a mira, cara. Não, e na hora que eu tirei a... Ai, tomei. Sim, galera. O canal do chefão aí vai tá na descrição aí, ó. Dá uma passadinha lá com esse trabalho do cara. Tem uns beta da hora lá. O Balachone. Ganhei sem querer o beta contra ele. Não sabia que era ele. Que era ele não. Que era o clã dele. Ah, aproveitou antes de acabar. Gente, vamos parar de discutir pro besteira. Isso aqui é só um jogo. Eu acho assim, ah, nego. Aí ganha beta. Ah, line fraca. Se o cara tá no teu clã, tá desmerecendo o cara. Por quê? É. Não, e outra coisa, cara. Todo mundo vai uma hora ganhar e vai uma hora perder, cara. Ninguém é invencível. Ninguém. É, verdade. Isso que eu falo. Os caras tão jogando a sala comigo. Aí se eu não tiver mitando, se eu não tiver com um KD foda. Os caras dizem, ah, não é o Leno jogando. Ah, não. O Leno joga melhor. Ah, não sei o quê. Cara, não é assim. Tem dia que o cara tá bem. Tem dia que o cara não tá. Tem dia que tá mais ou menos. Às vezes a conta tá emprestada pra alguém. E isso é besteira, cara. Todo mundo pode ficar negativo uma hora ou não. Isso aí não conta muito, não. Como respeitar, eu acho assim, Leno. Eu, no meu, eu acho que foi o primeiro canal que eu gostou o vídeo de Beta perdendo. Que foi até contra o Meração de tudo. Eu parei porque eu já falei várias vezes nos meus vídeos que tô querendo até voltar, poxa. Mas acho que o clã tinha que respeitar o meu como me respeitar na sala. Mas a gente não chega, ah, clã lixo, chefão ruim, chefão isso e aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Gente, vamos respeitar ninguém, melhor que ninguém. E muita gente aí se esconde atrás de um hack e acha que a gente não sabe. É, é verdade. Ai, caralho. Eita, eu vou vacilar não, ó. Tá com quatro kills a diferença. Vou jogar logo, sério. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Vamos acabar esse negócio. Ah, peguei no ar. Galera, já queria pedir pra vocês aí já deixarem o like aí. Se vocês colaboram aí com o canal, o canal cresce, a série continua. Deixa nos comentários aí quem vocês querem ver aqui nessa série. Eu tô trazendo de volta a série porque muita gente tava pedindo. Já queria agradecer o chefão aí por ter aceitado aí o convite. Não, eu que agradeço, né? Eu que agradeço aí. Manda um salve aí, falar com a galera aí. Salve, gente. Salve aí de todos aí. Vamos deixar um like aí, conta no meu canal, se inscreve lá quem não for inscrito. E vamos deixar um like e vamos lá, lendo rumo a 100k de inscritos. Vamos lá. O chefão já vai pegar 10k aí. Tamo junto aí. Valeu, chefão. Obrigado, é nóis. Tamo junto. Valeu, galera. Fui. E aí Tchau, tchau. E aí E aí